Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção é essencial Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Esse carnaval é diferente Todo mundo longe de outra gente Não pode abraçar, não pode estar do lado Não pode abraçar, não pode estar do lado O bloco será bem afastado Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção essencial Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção essencial Todo mundo se prepara Todo mundo se prepara Pra brincar o carnaval Cada um com sua máscara Proteção essencial A Baleia A Baleia A Baleia É a mira Da sereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Te bom choa Te bom choa A Baleia A Baleia É a mira Da sereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Te bom choa Te bom choa deseo Meus dedinhos Meus dedinhos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saúdam E se vão E se vão Meus dedinhos Meus dedinhos Onde estão Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão, e se vão Era uma vez uma pula no céu Feita com linha, com cola e papel Que às vezes fingia ser um passarinho E vinha brincando, voando baixinho Às vezes gostava de ser avião E voava bem alto em um monte do chão Mas o que ela queria, o que ela queria Fui pra pipinha, que era passarinho Voava baixinho, que era avião O que ela queria era ser um foguete E voar pra longe, lá na inicidão Era uma vez uma pula no céu Feita com linha, com cola e papel Que às vezes fingia ser um passarinho E vinha brincando, voando baixinho Às vezes gostava de ser avião E voava bem alto em um monte do chão Mas o que ela queria, o que ela queria Fui pra pipinha, que era passarinho Voava baixinho, que era avião O que ela queria era ser um foguete E voar pra longe, lá na inicidão Não adeio pau no gato Porque isso sou Não se faz, faz, faz O chão do é nosso homem gordo Não devemos maltratar os animais Não adeio pau no gato Porque isso sou Não se faz, faz, faz O chão do é nosso homem gordo Não devemos maltratar os animais A canoa virou, pois deixa ela virar Foi por causa do João que não soube nevar Mas se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o João lá do fundo do mar A canoa virou, pois deixa ela virar Foi por causa do João que não soube nevar Mas se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o João lá do fundo do mar A canoa virou, pois deixa ela virar Foi por causa do João que não soube nevar Mas se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o João lá do fundo do mar Alecrim, alecrim, dourado Quem nasceu no campo sem ser semelhado Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem ser semelhado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do canto É um alecrim Foi meu amor Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem ser semelhado Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem ser semelhado Foi meu amor Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do canto É um alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do canto É um alecrim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Música Quando quer comer peixinhos, com seus pés e meus ciscos Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião O pitinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer peixinhos, com seus pés e meus ciscos Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião A baleia chegou para dançar no maracatu, mas não soube onde encontrar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta gente a peça, quem agora eu vou chamar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta gente a peça, quem agora eu vou chamar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta gente a peça, quem agora eu vou chamar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta gente a peça, quem agora eu vou chamar